O que é o Jornal da Manhã? Agora sim, agora lá está escrito Botafogo campeão Está escrevendo assim, como está lá, campeão estadual de 89 Parabéns à torcida, parabéns a todo mundo Eu quero ver de novo e eu sei que todos querem ver e por todos quererem ver Todos estarão envolvidos, comprometidos e lutando A luz, a estrela do Botafogo Brilhar cada vez mais E que a gente olhe, ela nos ilumine E a gente tenha orgulho De dizer Botafogo Eu agradeço por tudo E nós te amamos Obrigado 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 Obrigado